O Campo Grande ter sido escolhido a largada é algo que mostra que estamos no caminho certo. Prefeitura e Governo do Estado é mais um presente para o nosso Estado e para o nosso Campo Grande. O que é feito com a nossa estrutura para receber o país? Olha, tudo é feito antecipadamente. Se a gente não tivesse estrutura, com certeza absoluta, o planejamento do Rádio dos Sertores não teria escolhido o Campo Grande. Eles sabem que aqui existem gestores que têm harmonia entre si e com um único propósito, fazer o melhor para todos vocês. E nós vamos fazer o melhor.